Eu não assisto o Big Brother, nunca assisti, tirando a primeira edição em 2002, vencida pelo Kleber Bambam. Então fica muito difícil pra mim analisar a conjuntura, o contexto, antes do momento polêmico. E sim, isso importa em algum grau. Não sei como era a relação, se havia uma intimidade estabelecida, se havia clima pra esse tipo de aproximação. Digo isso porque muitas vezes o flerte, o jogo da conquista, funciona como uma dança, que vai e volta. Um dá o primeiro passo, o outro dá um passinho atrás, até pra se valorizar, e no final das contas, entende-se se vai rolar ou não vai rolar. A maioria das vezes não é olhou, curtiu e vamos trocar saliva. Tem a dança, o tato, o jeito, as palavras, a química, ainda mais quando você tá em rede nacional e será julgado por dezenas de milhões de pessoas. A gente tende a ficar ainda mais prudente nesse tipo de caso. Você não tá no escurinho do cinema, tá sendo assistido por papai e mamãe. Só que pra tal dança, há limites socialmente estabelecidos, pela lei inclusive. Se a coisa não vai do jeito que você quer, é preciso ter paciência até que a situação se resolva de forma voluntária. Forçar um desfecho por ansiedade ou ir contra a vontade manifestada da outra pessoa, mesmo que você julgue como doce ou joguinho de valorização, pode te levar pros tribunais, inclusive. Aí entra em cena o maldito do álcool, que atua diretamente no sistema nervoso central. Acaba com a inibição, diminui consciência e a resposta a estímulos. O Big Brother, claro, faz de tudo pra estimular todo tipo de confronto, cisão e polêmica. É disso que o programa sobrevive. É por isso que certos perfis são escolhidos e é por isso que tem bebida liberada lá dentro. Eu sempre acho que em primeiro lugar vem a responsabilidade individual. Se você topa ir pra esse Big Brother e beber álcool lá dentro, você tá rolando os dados pra ser maciçamente julgado. Tá mais à mercê do que nunca dos seus próprios impulsos. Então, quando o Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato, depois de beber numa festa, sente que há abertura e tenta beijar a modelo mexicana Dania Mendes, e ela diz não, vira a cara, e ele insiste, se faz parte da tal dança ou se há de fato uma importunação sexual, e esse foi um inquérito aberto pela Delegacia de Atendimento à Mulher em Jacarepaguá, só a moça, a Dania Mendes, de fato sabe, mas a interpretação vai ser de toda a sociedade, do público que assiste Big Brother. Pelas imagens que vi, por um lado ficou claro que ela não queria beijá-lo ali, pelo menos naquele momento. Mas, por outro lado, ela também ficou abalada com a expulsão do sapatito, disse que não pediu aquilo, que entende a expulsão, mas que não viu maldade na ação. O próprio Tadeu Schmidt, apresentador do programa, deixou claro que a decisão foi da emissora e não algo que a moça disse. Acho que, no final das contas, a gente tem que pensar da seguinte forma, se aquela mulher fosse a minha filha ou a minha irmã, seria fácil de digerir? O cara de sapato errou ao avançar o sinal, depois da mulher claramente ter dito não. Errou mais ainda ao imobilizar uma mulher que acabou de conhecer, simulando uma posição de jiu-jitsu chamada Nislaes. Aí tem gente que vai interpretar essas cenas como o cúmulo do assédio, e tem gente que vai achar que foi parte da dança, não tem nada de mais. A grande questão é o que a moça achou. Ela estava se sentindo cortejada, como se fosse parte de uma brincadeira, ou assediada. Isso é o mais importante da equação. Será que ela botou panos quentes porque se sente acuada, é mexicana na casa dos outros, ou realmente ela não achou nada de mais? Já para o nosso esporte, para o progresso do MMA, toda essa situação é uma lástima, uma grande oportunidade perdida. A real é que o meio da luta é um círculo muito pequeno, tem sempre um que conhece o outro e por aí vai. E o cara de sapato nesse meio é praticamente uma unanimidade. Tirando borrachinha, né, que eles têm uma treta, todo mundo fala bem do cara. Enquanto não o conheço bem, escuto que é gentil, educado, solícito, gente boa. Acho, inclusive, que por isso o colocaram no Big Brother Brasil. Com esse jeito dele, dá para quebrar o estereótipo do lutador. Violento, bronco, rude. Coincidentemente ou não, botaram ele no BBB, logo no momento em que a Globo perdeu os direitos de transmissão do UFC, e para contornar, fechou com a PFL, evento do qual ele é campeão. Imagina só, ele sai do programa com a popularidade de um Gil do Vigoro até uma Juliette. Podia botar o Sport, até mesmo a PFL e todos os brasileiros que competem lá, num holofote inédito no Brasil. Só que agora, em meio ao cancelamento, o cara de sapato está sendo pintado como um assediador até no programa da Ana Maria Braga. Por mais que ache essa vilanização exagerada, não foi geração espontânea, teve um contexto, ele também foi estimulado no momento, repito, errou. Ele se colocou nessa berlinda. Um homem de 33 anos não é garoto, muito menos inimputável. A esperança era fazer o sacrifício de interromper a carreira no auge, deixar de competir em 2023 pelos 1 milhão de dólares da PFL para virar celebridade nacional e botar o Sport em outro patamar. Agora o preço a ser pago pode ser dos mais altos. Vamos ver como a situação é resolvida. Espero que tudo fique bem para a moça e para o sapato e que todo mundo arque com as suas responsabilidades. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de toda essa situação, dessa expulsão do cara de sapato do Big Brother? Acharam justa porque ele realmente avançou o sinal vermelho, assediou a moça? Ou acharam completamente injusta, fazia parte de um contexto, numa conquista, eles estavam se dando bem ali? O que você acha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixa o like que ajuda bastante o sexto round e não percam a última resenha aqui do canal que foi sobre Slam Mahashev, o futuro do campeão dos leves está desvendado. A gente sabe exatamente o que ele vai fazer porque ele deixou algumas dicas caírem no chão. Você clica no link aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.